Olá, sou a Edilene de Marque Martini e hoje eu e meus colegas Andressa Maísa, Frank de Paula e Janaína Teixeira, de Ciência do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Rondônia, Campus Colorado do Oeste, orientados pelo professor Dr. Gessé Alves Batista, iremos falar sobre a aplicação de potássio em taxa variável. Olá, sou a Janaína, vou iniciar a apresentação falando sobre a agricultura de precisão. Bom, ela é um sistema que implica na análise da variabilidade espacial, sendo caracterizada pelas seguintes etapas. A coleta de dados, o gerenciamento das informações, a aplicação de insumos à taxa variada e a avaliação econômica e ambiental dos resultados. Na agricultura de precisão, a coleta de dados, ela significa quantificar a variabilidade existente e, ao mesmo tempo, identificar sua localização no campo, tanto na produtividade dos cultivos, como nos fatores que influenciam na produção. Os dados obtidos antes, eles são processados e plotados em mapas. A partir dos mapas, é realizada a busca para encontrar as relações de causa e efeito entre a produção e os fatores, e, ao mesmo tempo, apresenta-se estratégias de gerenciamento e realiza a aplicação localizada dos insumos e de práticas visando a correção das anormalidades antes analisadas. Alguma das vantagens da agricultura de precisão é que ela minimiza os riscos da atividade agrícola, como também facilita na tomada de decisão, detalha os dados sobre a lavoura, melhora a gestão do negócio e facilita o acesso à informação por meio da tecnologia. E algumas desvantagens seriam a falta de pessoas qualificadas nesse processo e análise das informações, a falta de difusão de conhecimento a respeito das tecnologias e a falta de conhecimento para transformar essas informações em um conhecimento útil aos produtores. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a aplicação de insumos em taxa variada, visto que a gestão de insumos é importante em qualquer atividade agrícola, já que o objetivo é de garantir melhores resultados no campo. O objetivo principal dessa técnica é compreender as segmentações da área de produção agrícola oferecendo a orientação para a aplicação correta de insumos. Visto que a distribuição de insumos em taxa variada é uma técnica que fornece os insumos de acordo com a necessidade específica da sub-região de determinada zona de produção agrícola, ela não considera a média das características daquela área, mas sim as estatísticas geradas em cada ponto. Por isso, a variabilidade espacial é um dos fatores chaves para esse tipo de técnica. Só para vocês entenderem o porquê da distribuição de insumos em taxa variável ser considerado como um dos fatores chaves, esse sistema é capaz de identificar de maneira localizada e com excelência até mesmo a proliferação de plantas daninhas e o grau de nutrição do solo. Além do que foi apresentado anteriormente sobre a aplicação de insumos em taxa variável, essa técnica também tem como vantagem a gestão de diversas situações, sem perder tempo, com detalhes precisos, a diminuição do impacto ambiental e o aumento e uniformidade da produtividade. Olá, agora eu vou dar continuidade na apresentação e vou testar falando um pouco das características gerais do potássio. Bom, a concentração de potássio nos tecidos vegetais, ela pode apresentar grande variabilidade em função da espécie e do manejo cultural utilizado. Valores mais comumente encontrados situam-se na faixa de 1 a 3,5 decagramas por quilograma. E o seu principal papel é o ativador enzimático, com as participações no metabolismo proteico, na fotossíntese, no transporte de assimilados e o potencial hídrico celular. E como o principal componente osmótico das células guardas, a transferência do potássio dentro e fora das células vai regular a abertura e o fechamento dos estômatos. Na dinâmica de potássio no solo, nós conhecemos o potássio trocável e o não trocável. Vamos começar com o não trocável, que nele existe o potássio estrutural e o potássio fixo. Sendo o estrutural, o que faz 98% de potássio está na nossa costa terrestre. Nós podemos pensar que é uma quantidade relativamente alta, só que infelizmente o potássio não trocável é o potássio que não está disponível para as plantas. Ele faz apenas parte das estruturas. Já o potássio trocável, ele já saiu da fase estrutural e passa a ser absorvido pelos colóides. E ele saiu dessa fase estrutural através do processo de intemperismo. E quando ele vai para os colóides, a qualquer momento, ele pode ir para a solução do solo. E na solução do solo, o máximo de potássio é de aproximadamente 20 miligramas por decimiltro cúbico. Porque o potássio trocável, ele pode ter três caminhos. Que é um, o primeiro é que a planta pode absorvê-lo. O segundo, que ele pode ser lixiviado, podendo ser por conta da chuva, do pH, do bonejo do solo, ou dos processos erosivos, e entre outros. E já o terceiro, é que o potássio, ele pode se fixar e começar a fazer parte do potássio não trocável novamente, ficando indisponível para a planta. E nos sistemas naturais e agrícolas, os resíduos vegetais ou animais formam a matéria orgânica do solo. que, ao sofrer a mineralização, eles vão contribuir, embora em pouquíssimas quantidades, para a reposição de potássio na solução do solo. O GPS, ele é o posicionamento global por satélite. E quando combinado, o GPS, com mais os sistemas de informações geográficas, que é o SIG, é possível realizar a agricultura de precisão. E um dos benefícios mais claros do GPS em máquinas agrícolas, é a possibilidade de elaborar mapas detalhados da lavoura. Isso com base em amostras de solos georreferenciadas ou outras informações relevantes. Depois que esse mapa é feito, é possível que pulverizadores apliquem com o máximo de exatidão os insumos. e o objetivo disso é evitar desperdícios por meio do uso da tecnologia e dos processos automatizados. A utilização do GPS também serve para o planejamento de plantio, o mapeamento em campo, a amostragem de solo, direcionamento do trator, inspeção da colheita, tempos variáveis de aplicação e o mapeamento da produção. E além disso, com o GPS, a redundância do trajeto das máquinas vai ser reduzida. As rotas automáticas vão fazer com que elas praticamente passem só uma vez em cada lugar, o que vai diminuir o consumo de combustível e as falhas na semeação, na colheita e aplicação de produtos. E também o trabalho vai ser feito de uma forma bem mais rápida. Agora eu irei falar um pouco do uso do GPS agrícola com o piloto automático. Bom, o piloto automático é acoplado em tratores, colheitadeiras e outras máquinas agrícolas, como motoniveladoras e tratores de esteira. E o piloto automático vai permitir que esse veículo seja guiado automaticamente por um GPS, sem a interferência do operador. Algumas funções e vantagens do piloto automático são que o operador pode trabalhar de forma mais segura e precisa. Vai melhorar o paralelismo nas passadas, tem uma maior produtividade nas operações de campo, menos defensivos aplicados nas lavouras, menos diesel gasto por hectare, um menor número de manobras, menor pisoteio dentro da área de trabalho e uma menor agressão ao meio ambiente. E o uso do piloto automático é considerado um grande passo para a agricultura de precisão, porque o próprio sistema corrige a rota do veículo toda vez que for necessário, o que vai aumentar a precisão e diminuir o trabalho do operador. Ou seja, essa máquina é capaz de andar sozinha e ter um alto nível de precisão. O artigo que tem por título O uso da agricultura de precisão na correção da fertilidade do solo foi realizado em uma área de 7,8 hectares, a qual está localizada no município de Vitorino, Paraná. Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de avaliar diferentes métodos de correção do solo, sendo este adubação com taxa variável, adubação por zonas de manejo e o método convencional de aplicação. Ou seja, foram definidas três formas de aplicação para o potássio. Através do software Campeiro 6, foram definidas mapas das formas de aplicação de fertilizante, ou seja, por zonas de manejo e por taxa de aplicação variável, definidas conforme a variabilidade espacial do elemento no solo e de acordo com a interpretação dos teores e recomendação da adubação. A análise econômica foi realizada comparando o custo com o fertilizante de potássio em função da aplicação convencional, por taxa de variáveis e por zonas de manejo. Analisando os mapas de variabilidade espacial do potássio da área em estudo, eles observaram que 1,42% da área apresentava nível baixo, 6,32% apresentava nível médio, 54,96% nível alto e para 37,30% da área o nível era muito alto. Uma das possíveis explicações para que 92% da área apresentassem níveis de potássio entre alto e muito alto pode ser a eficiência da recuperação desses nutrientes pelas culturas anuais. Para o potássio, a aplicação por zona de manejo a quantidade total de K2O a ser aplicada era de 564 kg nos 7,8 hectares. Já na aplicação por taxa variável, essa dose se reduziu para 521 kg, o que proporcionou uma economia de 3,96% na adubação final da área. Em relação às análises econômicas da aplicação de potássio em função das zonas de manejo, da taxa variável e das aplicações convencionais realizadas pela média de toda a área, a adubação por taxa variável ficou apenas 0,65% mais cara em relação à adubação média. Já a aplicação por zonas de manejo o custo foi superior a 5,47% em relação à aplicação média e 4,78% maior que aplicação por taxa variável. A aplicação por taxa variável de potássio proporcionou uma economia de 6,43% em relação à aplicação média e 10,39% em relação à adubação por zonas de manejo. Analisando os custos com a adubação das três formas de manejo da área, as doses e os valores totais foram semelhantes. A aplicação por taxa variável resultou em economia de 5,68% em relação à aplicação por zonas de manejo. A aplicação pela média foi mais econômica em relação à aplicação por zonas de manejo em 5,98% e em relação à taxa variável em 0,28%. Os autores do artigo concluíram que a aplicação de fertilizantes por taxa variável pode representar economia ao produtor rural, como no caso do potássio onde a economia em relação à adubação convencional, ou seja, de adubação pela média foi de 6,43% e em relação à adubação por zonas de manejo a economia foi de 10,39%. Olá, eu sou o Frank. Dando continuidade ao material que nós estamos apresentando no nosso seminário eu quero apresentar uma experiência feita em um artigo científico publicado em 2006 por Molim Etial cujo tema é avaliação de intervenções em unidades de aplicação localizada de fertilizantes de populações de milho o foco do nosso trabalho aqui para nós apresentarmos vai ser sobre aplicação de potássio só que o experimento trabalhou com aplicação de nitrogênio e fósforo também precisão é um sistema de trabalho que busca gerenciar os recursos disponíveis no qual a gente está enfatizando o aumento na produtividade e mantendo ou reduzindo aquilo que a gente já usa de insumos a quantidade geral e aí dentro dessas técnicas para a gente conseguir manter ou reduzir a quantidade de insumos utilizados e ampliar aumentar a nossa produtividade nós usamos uma técnica também chamada de aplicação em taxa variável e aí o nosso trabalho vai ser sobre aplicação do fósforo em taxa variável e aí basicamente o que esse trabalho vai mostrar ela vai mostrar a metodologia e analisar no caso a viabilidade do uso de unidade de aplicação variando a população de plantas de milha dose de fertilizantes e tudo mais do fertilizante formulado na operação de semeadura e aí vai estar comparando também a aplicação em taxa fixa e em taxa variável com relação à produtividade dos grãos e ao total de insumos gastos o que a gente consegue ver também que no cultivo de milho a produtividade dos grãos ela aumenta de forma linear com a população de plantas até o máximo de ponto crítico e a parte no caso ele vai estar acima da produção por planta e vai decrescendo enquanto a produção por área apresenta comportamento quadrático possuindo aí o ponto de máximo em produção por unidade de área nós vimos aí a aplicação localizada de insumos ela garante no caso que seja possível pela demarcação de unidade de gerenciamento que representa uma combinação homogênea de fatores limitantes da produtividade essas unidades de gerenciamento elas pedem por serem delineadas por um sistema de amostragem e técnicas estatísticas para que seja mais fácil de manter o controle e aí também dentro do nosso trabalho estamos também utilizando os mapas de aplicação de insumos com doses diferenciadas a partir da amostragem intensa e uso de arreferenciamento do solo no qual outra opção dinâmica temporalmente também vai existir a possibilidade da simplificação das informações e tudo mais que representa pelo mapa de doses variadas e aí para aplicação de insumos em taxa variada há uma necessidade de orientações e aí o objetivo desse trabalho que já tem tantos anos que foi publicado mas ele é interessante ressaltar o quanto a agricultura de pressão tem avançado nos últimos 10, 12 anos 10, 15 anos por aí no caso nós vamos explorar a metodologia e analisar a viabilidade do uso de unidades de aplicação com tratamento diferenciado de população de plantas de milhas dos fertilizantes e tudo mais durante o processo de semeadura depois nós explicamos o modelo dos experimentos basicamente o experimento A ele teve uma produtividade média de milho das faixas onde se realizou a adubação em dose fixa no qual foi de 6.981 quilos por hectare o que foi equivalente a 4% inferior àqueles das faixas referentes à adubação em doses variadas que foi de 7.259 quilos por hectare dando uma diferença bem significativa a 10% de probabilidade pelo teste T Continuando aí os resultados do experimento B a produtividade média de milho nessa área ela teve com a adubação em taxa fixa foi de 7.425 quilos por hectare enquanto que para a adubação em taxa variável a produtividade média foi de 7.199 quilos por hectare no caso foi representou basicamente uma redução de 2% da produção dando um significativo de 10% de probabilidade pelo teste T o experimento C ele teve a produtividade média de 6.152 quilos por hectare para a dose fixa e 5.897 quilos por hectare para a dose em taxa variável de sementes apresentando uma redução de 4,2% sendo significativa a 5% de probabilidade pelo teste T que foi contrária ao resultado esperado e aí basicamente o experimento A foi de melhor implantação condução e que se apresentou com melhores resultados basicamente foram estas as propostas de trabalho e aí o que nós podemos tirar de conclusão no caso a metodologia é utilizada no experimento que foi no experimento A no caso nós usamos faixas de 150 metros de largura ela mostrou adequada com relação às características de formato regular e dimensão do talhão o sistema de variação de dose de insumo mostrou-se eficiente mas com confiabilidade totalmente independente do operador então isso pode ser um problema se no caso nós não tivemos um operador capacitado para atuar no setor e aí a adubação nas unidades de aplicação com taxa variável utilizando o fertilizante formulado que no caso foi usado no NPK com foco no estudo do potássio mostrou-se ineficiente devido a recomendação de levar em conta apenas um nutriente e quando a gente avalia apenas um nutriente ele afeta toda a produtividade da cultura e a adoção de população variável de plantas de milho ela resultou em maior quantidade de sementes e menor produtividade se comparada com a utilização de população uniforme então a taxa de aplicação no caso variável ela saiu melhor para quando trabalhamos com a questão da adubação já para a parte de sementeira da semeadura não foi tão eficiente e é isso aí gente basicamente foi essa a proposta desse trabalho apresentar um sistema uma técnica lembrando que foi de 2006 então desde então diversos outros trabalhos foram desenvolvidos nesse setor e aí foram apresentados muitos outros resultados mais interessantes etapas básicas pode-se identificar quatro grandes etapas básicas em um sistema de agricultura de precisão que são a coleta de dados o gerenciamento da informação a aplicação localizada de insumos ou a aplicação de insumos da taxa variável e a avaliação dos resultados na primeira etapa que é a coleta de dados procura-se identificar a variabilidade existente em campo tanto da produtividade como dos diversos fatores de produção uma extensa coleta de dados da própria produção no caso colheita e dos fatores de produção como parâmetros de solo principalmente mas também a presença de pragas plantas daninhas e entre outros ela deve ser feita sempre com um nível de detalhe que evidencia possível variabilidade espacial em campo para isso diversos equipamentos e técnicas são utilizados como os coletores de dados diversos monitores de colheita amostradores tanto automáticos quanto manuais sempre associando a cada dado coletado a sua posição em campo usualmente utiliza-se um receptor de GPS as técnicas e produtos do censuramento remoto como imagens de satélites e fotos aéreas são de grande importância nessa etapa a segunda etapa que é o gerenciamento da informação envolve o intensivo processamento dos dados e demanda de um aparato computacional de apoio diversas operações podem ser feitas sobre os dados coletados um primeiro processamento visa corrigir os erros de coleta de dados e de posicionamento em seguida busca-se quantificar a variabilidade e avaliar sua relevância fazendo-se uso para isso de diversas técnicas entre as quais se destacam as de geoestatística a partir dos diversos mapas obtidos de diferentes parâmetros como colheita características físicas e químicas do solo o processamento ele procura relacionar a variabilidade na produção com os fatores de produção buscando relações inequívocas de causa e efeito a partir das quais se possa propor estratégia de gerenciamento agrícola que leve em conta esse cenário de variabilidade a última parte desse processamento é então a geração de mapas de aplicação de insumos em campo com as diferentes quantidades a serem aplicadas em cada ponto do solo estes mapas serão transferidos para as máquinas que irão realizar a aplicação localizada dos insumos que é a etapa seguinte do processo na terceira etapa será a aplicação na taxa variável para isso é necessário dispor-se de máquinas agrícolas com a capacidade de realizar a aplicação de insumos em taxa variável ao longo do talhão ou seja as máquinas devem ser controladas de forma que para cada ponto no talhão a taxa aplicada seja ajustada de forma automática com base nos mapas da etapa anterior a quarta etapa do processo é a avaliação dos resultados que na verdade está distribuída ao longo de todo o ciclo o processo na realidade não acaba mas permanece em constante realimentação uma vez que a cada nova safra novos dados estão disponíveis novos cenários se apresentam essa realimentação permite que se avalie a adequação da estratégia utilizada e se refine cada vez mais todo o processo vale ressaltar que essa sequência lógica de etapas é apenas ilustrativa do processo na realidade elas se alteram não necessariamente nesta ordem vou falar agora sobre os equipamentos para aplicações localizadas as máquinas distribuidoras de fertilizantes elas podem ser preparadas de fábrica para aplicações ou podem ser adaptadas com o controlador da taxa variável o que é ideal para produtores que pretendem adotar a gestão localizada mas que não tem a intenção de renovar a frota de máquinas na imagem temos um conjunto mecanizado de aplicação de taxa variável esse sistema é composto de um receptor GNSS também conhecido como sistema de navegação global por satélite ele tem como função fornecer informações de posicionamento velocidade e possibilitar a utilização de sistema de direcionamento um controlador que é composto por um computador de bordo e um software responsável por armazenar os mapas prescrição e algoritmos de recomendação para aplicação com sensores o software ele processa essas informações de posicionamento e as doses de recomendação e envia sinais para o atuador além de registrar informações de aplicação durante a operação o atuador que é um elemento que efetivamente ajusta a máquina para a configuração desejada para aquele local por fim os sensores acessórios esses sensores podem ser de pulso ou encoders os sensores são usados no rodado das máquinas para medir a velocidade de deslocamento ou no mecanismo assinador de uma esteira transportadora de adubo com o objetivo de medir sua velocidade angular e estimar a quantidade aplicada também existe os sensores de fluxo ou pressão utilizados para medir a quantidade de produto que está sendo aplicado fornecendo informação para o monitoramento da aplicação aqui como exemplo de equipamentos para aplicações localizadas nós temos a máquina sucadora adubadora com caixas independentes de fertilizantes o que é o fósforo e o potássio para aplicação variável bom as aplicações variadas de fertilizantes elas não utilizam adubos formulados como o NPK porque cada alimento ele deve seguir um mapa de recomendação próprio então portanto essas aplicações elas devem ser realizadas separadamente isso infelizmente é um grande fator para a limitação na maioria das máquinas disponíveis para a agricultura de precisão porque elas têm a capacidade de apenas um produto e muitas vezes isso impacta diretamente a tomada de decisão do produtor em relação a adoção de tecnologia embora esse tipo de máquina seja bem predominante nos dias de hoje nas aplicações variadas algumas máquinas têm surgido com mais de um reservatório de adubo que é o nosso exemplo no caso em relação ao alimento atuador em máquinas adubadoras ou calqueadoras de mecanismo de dosador volumétrico de esteira que predomina no mercado o controle da dose ele pode ocorrer de duas formas que é atuando na velocidade da esteira dosadora por meio do motor hidráulico e na altura da comporta delimitadora que é utilizando um motor elétrico com rosca ou cilindro hidráulico linear em sistemas mais sofisticados a atuação ela vai ocorrer simultaneamente na altura da comporta e na velocidade da esteira que confere uma maior amplitude de doses e menor tempo de resposta às transições o distribuidor Star Hercules 24000 de arrasco é o equipamento ideal para distribuir produtos em pó e granulados além de sementes de diversos tipos e tamanhos inclusive em pequenas dosagens ele possui discos especiais com fácil regulagem de perfil que garantem uniformidade e larguras de trabalho de até 36 metros além da grande capacidade de carga o Hercules 24000 tem a opção de comporta dupla uma excelente alternativa para finalizações com economia de insumos e é equipado de fábrica com o Topper 5500 SL possibilitando trabalhar com taxa variável proporcionando dessa forma um alto rendimento diário e aqui como exemplo também de equipamento para aplicação localizada nós temos o Topper 4500 que ele é um controlador completo para agricultura de precisão porque ele possui uma grande capacidade de processamento e visualização de mapas com informações de aplicação também possui sistema com proteção contra variações elétricas da máquina porque ele conta com a bateria interna e não desliga o controlador ao dar partida no motor da máquina a plataforma do software ela é estável sendo amplamente utilizada em equipamentos já consagrados outro equipamento usado para aplicações localizadas é a adubadora tradicional que contém um reservatório de 10 mil quilogramas de capacidade e faixa de aplicação de até 50 metros ela é uma máquina versátil que traz precisão na dosagem facilidade de regulagem e uniformidade da faixa de aplicação de fertilizantes além de possibilitar a aplicação de produtos em pó temos também o computador de bordo ele é um item opcional para os monitores Comni 700 o computador de bordo ele contém um sistema completo de direcionamento e controle de aplicação via GPS ele é composto por barras de luzes aplicação em taxa variável controlador automático de sessões e piloto eletrônico além das vantagens já citadas referente ao computador de bordo durante a aplicação em taxa variável ele permitirá uma alteração automática da dosagem a partir de um mapa de prescrição pré-inserida no monitor gerando uma experiência de trabalho diferenciada essa também é outra vantagem que o computador de bordo ele proporciona apesar de ser considerado como um item opcional a ser usado na dubadora bem é importante também ressaltar que nós não conseguimos encontrar preços atualizados das empresas porque normalmente eles não deixam o valor que é meio que para ser uma forma de negociação entre a empresa e os interessados nos equipamentos para que assim que eles vejam o produto eles já entrem em contato com a empresa para que eles comecem a negociar trouxemos também o equipamento distribuidor de calcário da marca Hercules 24 mil com taxa variável e o GPS Topper 4.500 ambos do ano de 2014 para ser demonstrado aqui para vocês os dois estão sendo vendidos por 160 mil reais agora vocês pensem bem se esses dois equipamentos do ano de 2014 está sendo avaliado em 160 mil reais imagina esses mesmos dois equipamentos mais atualizados o preço que deve ser e por fim temos também o controlador GPS Topper 4.500 que somente esse equipamento ele está sendo vendido por 17 mil reais o preço e o preço